Se ele fosse no programa da Liana pra cantar, o bichinho nunca tem proximidade de ir na Liana. Olha a Liana, vem buscar nós, o Felipe, a Gabriela, o Gabriel, agora passou pra fazer o vestibular, não tem dinheiro. Ele quer, ele quer, ele quer. Meu gênero é bem fraco pra mim. Eu quero ir pra Liana. Ele tá voltando na praia, no mar, que nenhum deles nunca foi. E eu sei cantar. Ele sabe cantar para nossa alegria. Levo ele na Liana, por favor, Liana. Eu quero que a esposa, a esposa que a Liana. A Liana vai falar isso. Que reasoning? Eu quero fazer o que é muito triste, por que? Por que? Por favor, é uma fala do nossa alegria, por favor, é uma nossa alegria. Por favor, nós a alegria. Por favor. A CIDADE NO BRASIL